Nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar Fui o que tu escolhi, eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus, então há outra além de mim Ser forte e corajoso, não tem mais nenhum mal Porque eu sou meio pra vencer, somente pra vencer Quando gostar pela luta, estarei com você Eu te protejo, eu te pago, você deve ser Eu te escolhi, eu sou o teu Deus Não há outra além de mim Se o inimigo vier para te destruir E na luta, eu te orando, se eu desistir Se me estarei, te exaltarei, meu filho Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Eu te escolhi, eu sou o teu Deus Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Eu te escolhi, eu sou o teu Deus Eu nunca vou te deixar Pela fé Eu sou teu Deus E não há outra além de me Ser forte e corajoso Não tem mais nenhum mal Porque te chamei pra vencer Só queria te pra vencer Quando passar o pé na luz Estarei com você Eu te protejo, te guardo Você vai me ser Seu gesto ali Eu sou teu Deus Não há outra além de me Se o inimigo vem É claro que te leste É a luz, é chorado Que te agradecer E estarei, te saudarei Meu filho Só vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Eu te escolhi Eu sou teu Deus Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu que te escolhi Eu solo te odeio Eu nunca vou te abandonar Obrigado.